A final do Paranaense foi no último sábado no ginásio do SESI em Pato Branco contra a LD Ponta Grossa. O Pato Basquete chegou à decisão de uma campanha irretocável. Foram 10 vitórias na primeira fase. Venceu o Thalia por 107 a 60 na semifinal e na final 104 a 69 contra o Ponta Grossa. Única equipe do Paraná no NBB, no Paranaense a equipe foi uma mesca dos jogadores mais jovens, do Sub-20 e os atletas experientes. Fórmula que levou a 100% de aproveitamento durante o Paranaense. Pato, hexacampeão paranaense de basquete. Jogadores e comissão técnica comemoraram a conquista e receberam troféus e medalhas. Muitos jogadores foram destaque no campeonato, como o Michel, que ganhou o troféu de jogador com maior evolução durante a competição. Eu acho que ajuda na moral, na confiança, principalmente na confiança que o time me passa. Eu acho que é importante trazer esse título individual para o projeto, além do título de campeão. Eu acho que é importante nessa parte. O armador Barnes e o pivô Novaes ficaram no quinteto ideal do campeonato. Barnes falou da importância de jogar com jogadores mais jovens no Paranaense. Eles querem ganhar, eles querem jogar. Você sabe, eles amam basquete. Eu acho isso o mais importante, às vezes, porque as pessoas só jogam basquete porque são bons. Mas eles jogam porque eles querem. A conquista do hex ajuda no moral da equipe para o NBB. A gente cumpriu muito bem o nosso papel, campeão, campeão invicto. E vamos dar sequência agora, voltar a pensar no NBB, porque agora não para. E a gente quer continuar com esse gostinho, com essa sensação de vitória, de alegria, continuar no NBB para a gente vencer lá também. O projeto do Pato Basquete é exemplo e estímulo para o esporte do Paraná. De suma importância que esse campeonato esteja cada vez mais se desenvolvendo, com uma qualidade técnica grande, porque através disso desenvolve também outras equipes. A organização, a composição das equipes, para que eles possam sim desempenhar um bom basquete tecnicamente dentro de quadra e a estrutura do basquete também. Então isso é muito importante. Agradeço mais uma vez aqui a cidade de Pato Branco por poder estar proporcionando esse momento para o basquete paranaense. E tenho certeza absoluta que o basquete do Paraná tende a crescer ainda mais nos anos seguintes.